Oi, eu sou o Cassis. E eu sou a Vicky. E esse é o Vicky Traula Indica. E a primeira indicação de hoje é o EP da banda December, que foi lançado ontem, chamado 12. A gente já ouviu, a gente recomenda bastante, o som tá muito legal. E é o primeiro disco com a nova formação. E produção. Exato. E a gente fez uma matéria também bem interessante, que vai sair dia... Em breve. E é isso aí, escutem, a gente recomenda. E a minha indicação de hoje é o Ignorança Pluralística, do Sugar Cane. É um novo disco dos caras, saiu recentemente. E tá muito bom. Você consegue ver toda a evolução da banda, de sonoridade, em letras. É um disco mais cru, mais pesado. E, tipo, é um taba na cara pra quem fala que o rock no Brasil não existe. Então escuta, tá muito bom. Bom, e pra acompanhar aí essa onda de música boa, a Scalene tá fazendo uma promoção. Na verdade, se você mandar a sua foto com a sua mamãe, pode ser nova ou antiga, postando nas redes sociais, ou no Face, ou no Insta, com a hashtag Scalene Amanheceu, ela tem grandes chances de aparecer no novo videoclipe da banda, que sai dia 11, exatamente no dia das manhas, dia 11 de maio. E você pode mandar até o dia 2 de maio. A música faz parte do primeiro lado do novo disco deles, que é o Real Surreal. É o novo disco também com a nova formação da banda. E tá muito bom. Vocês podem baixar gratuitamente no site da banda que tá aparecendo aqui. E eu recomendo. Bom, e se vocês curtem toda essa galera aí, e querem vê-la aqui no projeto, é só mandar um e-mail pra gente pedindo ou sugerindo. Pode ser banda desconhecidas, desconhecidas, independentes, o que vocês quiserem. Ou pedir pra própria banda, né? Hashtag Projeto Victrola. Ou o próprio Twitter, que tá aqui embaixo. A página do Face, o canal mesmo, o que vocês acharem melhor. E se você não conhece nenhuma das bandas que a gente falou, tá aparecendo aqui embaixo, acesse uma delas no showlivre. Então é só clicar em cada uma e assistir. E o mais importante do dia? Umberlin no showlivre do Brasil. E tipo, a última turnê dos caras, eles vão passar pelo mundo inteiro. Eles vão passar pelo Brasil dos dias 29, 30 e 31. Por São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. E se assim como eu, você é muito fã e quer ver um registro dos caras feito aqui em solo, pede no showlivre, Umberlin no showlivre. Enche o saco deles, porque vai que rola. Ia ser tipo, muito foda. Sim, não esqueça então. Dia 29, 30 e 31 de agosto, Umberlin no Brasil. E quem sabe, dependendo de vocês, também no showlivre. Aquilo é que trola, né? Tipo, vai querer. E é isso, se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra ver mais atualizações dos nossos próximos vídeos. E se vocês quiserem ver novidades e se vocês quiserem mandar sugestões, ideias, podem mandar por todos os meios que estão aqui embaixo. O e-mail, o Twitter e o Face. Curtam lá, compartilhem. E também fiquem ligados nas promoções, a gente tem várias coisas autografadas aí. E fiquem de olho, por hoje é só. Não suma que vai rolar muita coisa legal em breve. Foi isso. Valeu! Até semana que vem.